Oi, pessoal! Estamos de volta! 20º Extremamente Caipira e 13º Sabores da Roça. Com Mad, com PAD, você não pode perder. Muita música boa e com milança. Esse ano é o ano da abóbora, viu? Dias 9 e 10 de julho. 20º Extremamente Caipira e 13º Sabores da Roça. Uai, voltei! Eu tinha esquecido! É no Parque Municipal de Eventos de Extrema. Ô, Trembão!